Já está ao vivo, Krasimir. Podemos começar. Bom, primeiramente, saudações a todos e a todas que participaram, que estão participando nesse momento importante da partilha de conhecimento. Em nome da comissão organizadora do terceiro seminário de políticas linguísticas críticas, agradecemos a presença dos pesquisadores de diferentes universidades brasileiras que vieram partilhar seus trabalhos de pesquisa, divulgando o conhecimento. Sou Krasimir Adelino Ramos-Sambé, sou estudante de pós-graduação na UFSC, nível de doutorado. O terceiro seminário de políticas linguísticas críticas tem como objetivo promover diálogos interdisciplinares, em especial com foco em temáticas que viabilizem o debate e a reflexão conjunta acerca da relação entre políticas linguísticas e colonialismo, globalização, capitalismo, gênero e raça, em uma perspectiva crítica. O evento reúne pesquisadores nacionais e internacionais que atuam em distintos campos do saber. O evento conta com uma programação diversificada, composta por atividades realizadas no período matutino e vespetino. O terceiro seminário de políticas linguísticas críticas é coordenado por professora doutora Cristina Gortz Severo, que é professora do programa de pós-graduação da UFSC. Eleonora Castelli, doutoranda em UFSC, programa de pós-graduação em linguística. Maria Luísa Rosa Barbosa, que também é doutoranda na UFSC, programa de pós-graduação em linguística. E, por fim, Luciano Ponzi, da Universidade de Salente, Lesse, em Itália. Agora passo a palavra à colega Tassiane, que vai apresentar os participantes e os trabalhos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Muito obrigada, Krasimir. Após a apresentação do nosso colega, com grande entusiasmo, com a continuidade, as apresentações do terceiro seminário de políticas linguísticas críticas. Bom, meu nome é Tassiana Auer, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em linguística da Universidade Federal, de Campo Couturinha, e hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês essa seleção incrível de trabalhos, que exatamente enriquecerão muitas nossas discussões sobre políticas linguísticas críticas. Então, vamos começar com os trabalhos GECAL e Sul Global em Ação, de Tamara Angélica Brudina da Rosa, do Instituto Federal de Farroupilha, Universidade de Brasília. Em seguida, teremos a apresentação de Maria Luísa Rosa Barbosa, da Universidade Federal de Santa Catarina, com o tema O Lugar da Diversidade Linguística na Política Linguística Institucional do Panamá e suas implicações para a educação em linguagem. Nando sequência, teremos a oportunidade de conhecer o trabalho de Vonete da Silva Santos, da Universidade Federal de Catalão, intitulado Políticas Linguísticas no Brasil e em Moçambique, Planejamento de Estatos de Língua Portuguesa. Em seguida, Rodrigo Costa dos Santos, da Universidade Federal Fluminense, apresentará sua pesquisa intitulada Chegar em Casa e Toda Arranhada, uma análise crítica do discurso religioso de um gamer transperiférico. Logo após, Carolina Pantoja Soares, da Universidade Federal do Rio Grande, mostrará reflexões sobre políticas linguísticas críticas no sul global, o lugar do multilinguismo dos países africanos de língua oficial portuguesa em documentos oficiais da Unilab, CPLP e ILP e ALP. Na sequência, Cristina Simone de Sena Teixeira, da Universidade Federal de Sergipe, compartilhará conosco sobre o tema interculturalidade e formação docente, reflexões com perspectiva de pedagogias suleares para o ensino. E, por fim, encerraremos com a apresentação de Gislaine, Vilas Boaz e Patrícia Schuertel, espero que eu tenha pronunciado corretamente o nome de vocês, se não, já peço desculpas, da Universidade Federal de Santa Maria, que nos falarão sobre as representações linguísticas no contexto emergente de língua e de prestígio em Santa Maria Rio Grande do Sul e a necessidade de políticas públicas educacionais. Bom, eu tenho certeza de que essas apresentações proporcionarão uma visão ampla e diversificada e essas reflexões acerca da relação entre políticas linguísticas críticas, colonialismo, globalização, capitalismo, gênero, cultura e raça. Então, eu estou ansiosa, muito ansiosa para ouvir essas análises, eu e o Transmir, com certeza, e as reflexões que surgirão dos trabalhos de vocês, né? Lembrando que é para aproveitarmos esse momento para expandir nosso conhecimento e fortalecer o diálogo crítico em termos dessas temáticas, passarei novamente a palavra para o Transmir, que dará os últimos informes antes de vocês começarem as apresentações de vocês. Bom, só para reforçar, cada participante terá 15 minutos para fazer a apresentação do trabalho e, depois de todas as apresentações no final, nós abriremos para as perguntas e considerações finais, né? Cada participante terá um minuto para fazer considerações finais e responder possíveis perguntas. E gostaríamos também de informar que o seminário está sendo transmitido através do canal do YouTube do Grupo de Políticas Linguísticas, Estudos em Políticas Linguísticas, e aqui no Zoom. Então, os participantes podem ficar à vontade para fazer perguntas, colocar questões, e, no final, nós anotaremos as questões e, no final, serão colocadas para os participantes. E, obrigado, um bom evento. Sem mais delongas, então, chamaremos a Tamara, Tamara, desculpa, Angélica Brito, da Rosa, é convulsor. Certo, boa tarde a todos. Obrigada, novamente, por esse espaço, né, de podermos compartilhar nossos trabalhos. Eu justifico a ausência do professor Kleber em virtude de problemas de saúde, né, que é o coordenador do GECAL, que é o nosso grupo de estudos críticos e avançados avançados em linguagens. E, então, eu vou apresentar um pouquinho do que o nosso grupo está fazendo ou tentando fazer no, para e do Sul Global. Então, eu sou aluna de pós-doutorado da Universidade de Brasília, mas sou professora no Instituto Federal Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul. Então, no próximo slide, nós podemos ver do locus, de onde estamos falando, né, então, estamos falando a partir dos estudos desse grupo de pesquisa da Universidade de Brasília. E, na sequência, a gente também pode ver, no próximo slide, que o nosso grupo, ele, apesar de ter a sede na Universidade, né, de Brasília, nós temos a presença do professor Kleber dentro do Instituto de Relações Internacionais no grupo LACRE, no grupo de pesquisa LACRE também. O que é o LACRE? Então, no próximo slide, vocês podem ver que é o Laboratório de Estudos Afrocentrados em Relações Internacionais. Então, nós temos essa interface dentro do GECAL de nós trabalharmos com outros grupos de pesquisas com temáticas que são interrelacionadas. Então, nós temos na sequência o que o nosso grupo está fazendo. No próximo slide, então, vem do que o professor Kleber vem trabalhando conosco enquanto grupo, porque nós, lá no grupo, viemos, né, temos nossas escrevivências, desde a graduação em PIBIC, graduação, grupo de pesquisa, pessoas de mestrado, doutorado, que trabalham em extensão e inovação, estágios pós-dutorais, e também temos a questão do professor Kleber, que foi professor visitante na Stanford. Então, a partir de todas essas escrevivências, nós temos desafios e projetos interinstitucionais tentando compreender o modo de ser, estar, agir e tornar-se nesse mundo que a gente chama, né, do global. Então, no próximo slide, nós temos a questão que a gente reflete no nosso grupo, que é um tema central. Temos que decolonizar as mentes, que é proposta, né, essa ideia já por Lecate Macalela, e por que decolonizar e não descolonizar? Nós estamos trabalhando com esse tema porque a gente parte do princípio do fazer, a gente não vai desfazer, a gente vai ressignificar. Então, por isso, decolonizar mentes. No próximo slide, nós temos, então, outro pensamento que é trabalhado, né, como eu já falei, que é da escrevivência que é trazida, né, a partir de Conceição Evaristo. Pois, a nossa escrevência não pode ser lida como história de ninar os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Então, as políticas linguísticas nos fazem, né, desses nossos lugares de fala, das nossas escrevivências, tentar fazer algo que seja de agência, né, que não seja só política pública que venha de cima para baixo, mas que venha de baixo para cima também. No próximo slide, então, nós temos uma outra ideia, né, que vem de Angela Davis, que diz que precisamos agir como se fosse possível transformar o mundo radicalmente, e temos que fazer isso o tempo todo. Então, enquanto grupo de pesquisa, é o que a gente tem tentado fazer. No próximo slide, nós temos a questão que vem ao encontro desse seminário. É o nosso grupo está trabalhando por uma linguística aplicada crítica, uma sociolinguística decolonial, e uma análise do discurso crítica engajada. E isso, né, a gente vem trabalhando ao longo dos anos e nos tornando, né. Então, no próximo slide, aparece o que nós pensamos, né, decolonialmente dentro das políticas linguísticas. Então, na sequência, o outro slide, ele fala qual que é o nosso, digamos, o nosso lema, né. Num país como o Brasil, manter a esperança viva é um, em si, um ato revolucionário, né. Então, a gente trabalha a partir da ideia de Freire, tentando fazer os inéditos viáveis dentro do nosso grupo de pesquisa, que é composto por mais de 40 pesquisadores. Na sequência, então, no próximo slide, a gente traz a questão da política linguística, do nosso fazer enquanto grupo de pesquisa, através de uma ideia do Raja, que ele coloca que a ciência pensa a vida e como tal, pensar sobre a vida não elimina pensar em vida. Então, é um engodo criar um espaço estratosférico para a vida da ciência, pois podemos parar de respirar e de nos alimentar da vida. Aliás, não há esse objeto maior de ciência? Então, esse pensar indica distanciamento, indica um mergulho e ambas as posições como um gol pensar. Não há como excluir ramos de uma mesma teia. Então, língua, linguagem, políticas linguísticas, internacionalização do ensino superior, gênero, raça, tudo isso nos faz pensar e nos tornar. Então, na sequência, no próximo slide, nós temos uma ideia que, digamos, corrobora o que a gente trabalha, que é do professor Estela Bortoni Ricardo, que diz que a realidade e a prática em sala de aula tem mostrado que a sociolinguística voltada para a educação pode contribuir para melhorar a qualidade do ensino de língua materna em curso de formação de professores, que trabalha com os fenômenos da língua em uso. Não é um trabalho sobre, mas é com a língua. Então, essa ideia da base da relação sociedade voltada para a realidade dos alunos nos traz a pensar as nossas políticas linguísticas. No próximo slide, então, a professora Fernanda Liberale já nos traz que a gente vive num momento tenso historicamente, porque as relações internacionais e nacionais estão marcadas por violência, descrença, abandono, desespero, desamparo, desumanização e exploração. E a gente tem a teologia da libertação, que há uma abissal distância entre o que somos e o que queremos ser, especialmente em se tratando em países do sul global. Então, a contradição parece ter se instaurado como base do nosso viver. Então, a gente coloca aqui, não como meio de transformação, mas como forma de paralisia. Então, a gente acredita que essa epistemologia do sul global é um meio, é uma forma da gente ser e agir dentro da educação e numa linguística aplicada à crítica. No próximo slide, então, eu apresento um pouquinho, um pouco das ações que o nosso grupo, que é certificado pelo CDPQ, está tentando fazer a partir dessas epistemologias. Então, no próximo slide, eu trago para vocês, aqui nós também temos um canal no YouTube, para quem quiser acessar, que é o GECAL Estudos Críticos em Linguagens, e ali já tem um pouco do que a gente vem trabalhando, alguns vídeos, algumas temáticas que o nosso grupo trabalha. Então, os convido a conhecer. No próximo slide, então, nós temos os eventos, então, a gente trabalha também com alguns eventos. Agora, em julho, nós temos o Colóquio da Educação Internacional para o Sul Global, que está com inscrições abertas até 30 de junho. temos os de lá, que já tivemos eventos com o professor Joaquim Dolls, então, se vocês entrarem lá no canal ou no nosso site, tem todas essas informações. Então, além de publicações, a gente trabalha com eventos, assim como o grupo de pesquisa de políticas linguísticas aqui da UFSC. No próximo slide, então, aqui tem algumas imagens, né, dos nossos colóquios, do Cielin Jilalac, que trabalhou, né, o nosso evento que foi em 2022, trabalhou justamente políticas linguísticas, multiletramentos na formação de professores de línguas, tem bate-papo com especialistas, onde a gente traz autores, né, do Norte e do Sul Global para a gente, a gente lê, estuda esses textos e faz os colóquios, ou seja, a gente estuda os textos desses autores e depois a gente faz um debate. Na sequência, no próximo slide, então, a gente tem publicação de livros, né, e em especial na mercado de letras, a gente tem livros publicados por autores do Sul Global que trabalham para alunos de licenciatura, né, alunos que estão cursando a graduação, então, aqui temos alguns exemplos de livros que vocês depois podem acessar também. Na sequência aqui do próximo slide, tem toda a nossa coleção de estudos críticos e linguagens, que são livros que foram organizados pelo GECAL, como eu falei, para alunos de graduação para trabalhar as diversas temáticas. Na sequência, nós temos também uma imagem de um livro que o professor Kleber ajudou a organizar, que são Praxeologias do Brasil Central, que é o que a gente vem tentando trabalhar, as praxeologias, sair um pouco da teoria, ir para a prática, né, o que acontece, sair um pouquinho dos muros da universidade, ir para a prática, para a praxis de sala de aula, então convido vocês a darem uma olhada nesse livro. Na sequência, no próximo slide, também temos dentro da Abralim um espaço, então temos essa publicação, Educação Intercultural, Letramentos de Resistência e Formação Docente. Na sequência, também temos alguns dossiês temáticos, que a gente também organiza, né, os diversos pesquisadores, então temos aqui, por exemplo, um que foi organizado pelo professor Kleber e o professor Joaquim Dolls, outro, no próximo slide, que trabalha, no outro slide, nós temos um que é Translinguagem, Políticas Linguísticas no Sul Global, também foi organizado pelo professor Kleber. Na sequência, um outro exemplo que nós temos é artigos, né, que é a Translinguagem, Educação Linguística, para Surdos no Sul Global, Novos Caminhos para o Acesso Epistêmico e a Afirmação de Identidades, é um dos dossiês que a gente organizou. Na sequência, nós temos também uma entrevista que o professor Kleber fez com a Patrícia Hill Collins, que, inclusive, o professor esteve, né, em eventos nas últimas semanas, trabalhando, então, com a disseminação, né, desses pensamentos, aqui, interseccionalidade, opressão epistêmica, resistência. Na sequência, no próximo slide, nós temos, então, o GECAL no Brasil e no Sul Global. A gente tem um espaço na revista Educação em Questão, que a gente vai publicar agora um volume em 2023, que são as pesquisas dos pesquisadores do nosso grupo, né, o que a gente está fazendo. nós também, agora em 2023, nós temos um livro que vai ser lançado, Criticidade e Ensino de Línguas em Contextos Super Diversos, organizado pelo professor Kleber, Regina Halui, Francisco Fogaça. A gente tem também um livro que vai ser lançado, Formação de Educadores, que é em conjunto com o professor Kleber e a Fernanda Liberali. Na sequência, nós temos livros e dossiês temáticos no Brasil e no exterior, que a gente tem uma previsão, né, dentro do quadriênio, onde a gente trabalha com editoras, com a Hotlet, outras editoras, porque a gente acredita que a gente também tem que contribuir em periódicos do norte global para que as nossas vozes também sejam escutadas. A gente também está trabalhando com os livros didáticos, com o Instituto, né, o Centro Leman e a Stanford, que foi onde o professor Kleber trabalhou mais diretamente como professor visitante. A gente também tem um projeto CNPq aprovado, que é a Olimpíada de Língua Portuguesa para Falantes de Outras Línguas. Na sequência, no outro slide, a gente tem também algumas parcerias com a Stanford, com a Universidade da Pensilvânia, com a Universidade de Colômbia, com a Universidade de Genebra, com a Universidade de Witts da África do Sul e também a Escola Americana de Brasília, né, com o Programa de Educação de Racista. Na sequência, no outro slide, nós temos também a Academia Finatec, que é uma das parceiras, onde a gente tem projetos para cursos de centro de línguas em específico. Temos também o Programa Leitorados da Capes, estamos trabalhando com as embaixadas diretamente, Temos também dentro do Cerrado Central algumas iniciativas, publicações e eventos do Grupo Cerrado. Na sequência também, no próximo slide, nós temos o professor Kleber que está dentro do INEP, dentro das consultorias, né, para trabalhar dentro da área de linguagens. Temos a Cátedra Olava Setubal, dentro da Conceição Evaristo, que o professor Kleber também está nos representando. Na sequência, no próximo slide, nós temos a permissão para a tradução de livros do Penny Cook, Liu Wei e do Makoni. No outro slide, nós também temos a permissão para a tradução de livros do professor Canarajá, da Ofélia Garcia e da Kubota. No outro slide, também, do Lequete Macalela, também temos autorização para a tradução dos livros dele. No outro slide, nós temos também projetos de pesquisas em agências do exterior, então, a gente tem um projeto, vidas negras realmente importam no Brasil, que é a questão da Covid-19, nós tivemos a maioria das mortes de mulheres negras, então, também, é um projeto que está sendo trabalhado com a Universidade de Olesburgo. Outro projeto, na sequência, que a gente tem com a Universidade da África, também, é a linguagem crítica e comunicação na época do Covid, que isso também tem um significado dentro do contexto brasileiro. Outro slide, a gente tem dentro do nosso grupo, já, vidas de mulheres negras realmente importam, planejamento, gestão e cartografia em políticas públicas em direitos humanos nas comunidades em vulnerabilidade social no Brasil Central, então, tem projetos de alunos de pós-doutorado, doutorado, mestrado, iniciação científica, que trabalham com esse projeto. No outro slide, então, nós temos o projeto Trajetórias Negras no Ensino Superior, avanços e desafios das políticas de cotas no Brasil, com alunos de pós-doutorado e doutorado. Outro slide, então, nós temos promoção, difusão e valorização do português brasileiro em comunidades minoritárias, que são alunos de doutorado e de graduação que trabalham com esses projetos. Na sequência, também, português como língua de acolhimento, de herança e como língua adicional. Outro projeto que a gente trabalha na sequência, né? Então, e para finalizar, a gente trabalha a questão da formação docente ao lado da reflexão sobre a prática, né? Educativo, progressivo, em favor da autonomia do ser, dos educandos e a temática central em torno de que gira, né? Os nossos trabalhos. Então, essa temática que se incorpora à análise de saberes fundamentais para aquela prática crítica acrescente e que tenha a importância que, às vezes, não foi percebida ao longo de um contexto sociocultural como o do Brasil. E o outro slide nos coloca, então, a questão, né? Que saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade. Então, aqui a gente traz a questão de gênero e raça por Neuza Santos e o outro slide, ele nos coloca, o próximo slide, que é a professora Viviane Silvestre, que também nos traz, que possamos envidar coletivamente cada vez mais esforços decoloniais para viver uma formação de professores, professores de línguas outra. E, para finalizar, que a gente possa pensar local e agir global, né? Que a Canadá já nos coloca, então, esse é meu e-mail do professor Kleber e finalizo agradecendo a todas por esse momento, né? Que é um momento de partilha, porque a educação linguística tem que ser transgressora, libertadora e transformadora ou não será, né? Então, a gente está tentando, no nosso grupo, a gente sabe de todos os esforços, porque muitos pesquisadores se dizem decoloniais, mas continuam com o agir, com a práxis colonial, e a gente vem tentando, em grupo, fazer com que essa realidade seja ressignificada, não deixada de lado a colonialidade, mas que seja ressignificada. Então, obrigada a todas por esse momento. Muito obrigada, Tamara. Eu vou chamar agora, então, a Maria Luísa Rosa Barbosa. É com você, Maria Luísa. Ok. Só um minutinho, que alguma coisa aconteceu aqui que sumiu a minha tela. Só um minutinho, por favor. Sumiram meus slides daqui da área de trabalho. Mas não é isso que eu quero, só um pouquinho. Vamos ver se agora aparece. Aparece. Ufa! Boa tarde, boa tarde a todos, a todos. O meu trabalho, o enfoque dele é o lugar da diversidade na política linguística institucional do Panamá e suas implicações para a educação em linguagem. O objetivo desse trabalho foi analisar o lugar da diversidade na política linguística institucional do Panamá e suas implicações para a educação em linguagem com foco em agentes, contextos, processos, conforme ressentos e Hornberg, subjacentes da política linguística panaminha. Então, esse estudo, a partir desse objetivo, o que embasou esse objetivo foi a seguinte problematização. Qual é o lugar da diversidade linguística na política linguística institucional da República do Panamá? que implicações é possível depreender entre essas políticas e as práticas educacionais? Então, essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa com base em Mason de cunho etnográfico ancorada em Erickson em 1986, Rockwell 2009, Hornberger em Johnson 2007 e 2011, com uma descrição analítico-interpretativa Mason 2002. Os dados foram gerados por meio de pesquisa online, a partir de documentos e sites institucionais, publicações de organizações governamentais e artigos científicos. Aqui, eu já comento que são raríssimos os artigos científicos que tratam dessa questão no Panamá. Então, qual é a justificativa desse trabalho? Ele se justifica pela relevância de pesquisas que focalizem os usos da linguagem em contextos específicos, como nos lembra Signorini, de modo a viabilizar a emergência de respostas teóricas que possibilitem não só traçar no panorama das políticas linguísticas vigentes nos países da América Latina, mas também construir novas inteligibilidades. Então, com base nisso, qual é a ancoragem que eu tenho aqui? só um minutinho. Primeiramente, eu me pauto em Williams quando ele fala que a quantidade de idiomas falados em um determinado território, Estado, gera, inevitavelmente, tensões pela falta de congruência entre Estado, nação e comunidade linguística, em especial pela crença que permeia as sociedades que impõem uma cultura como padrão. trata-se de uma crença que se fundamenta no princípio de que existe uma língua padrão que unifica e identifica os falantes formando um espaço nação. Monteagudo sobre essa questão contemporiza que a invenção do monolinguismo imbrica-se com a invenção do Estado-nação, com base na concepção de que a nação deveria ter uma cultura homogênea exprimida numa linguagem comum. E isso a gente vê lá tanto pelo modelo herderiano, que é o modelo alemão, quanto pelo modelo francês Napoleone. A Sue Wright, por exemplo, afirma que o modelo de Estado-nação democrático que se desenvolveu na Europa nos decorreros dos séculos 19 e 20 passou a ser adotado entre as partes do mundo, em especial nos países colonizados, no seu processo de independência, que é o caso do Panamá. Então, quais são os aspectos históricos e sociológicos em relação ao Panamá? Em termos de localização, ele se localiza no ístimo que liga as Américas do Sul e do Norte. Ele é banhado pelo Mar do Caribe e pelo Oceano Pacífico, fazendo fronteira com a Costa Rica e ao Sul com a Colômbia. Atualmente, a população do Panamá é de 4.408.581 habitantes, dos quais 65% dessa população é constituída por mestiços ameríndios e brancos. 12% são ameríndios, isto é, dos povos originários, 9,2% composto por negros e 6,8% mulatos e brancos de outras regiões. Isso é uma fonte com base nos dados das Nações Unidas de 2022. Com relação à história, antes de focar a questão de língua, com relação à história do Panamá, entre os séculos 18 e 19, o Panamá foi uma província do vice-reino de Granada, cuja localização se dava em Santa Fé e em Bogotá. Mas, apesar dessa soberania administrativa ser da Colômbia exercida por Bogotá, o Panamá sempre teve uma independência cultural e linguística que a difere em relação à cultura da Colômbia, por exemplo, a partir do momento que houve o rompimento entre os laços coloniais com a Espanha, com a declaração de independência, em 1821, o Panamá vai se unir à Colômbia e ao Equador na denominada República Gran Colômbia. Anos mais tarde, em 1903, o Panamá também se desliga dessa Gran Colômbia e passa a ter uma independência sozinha, gerindo seu próprio Estado, mas, logo em seguida, eles assinam um tratado com os Estados Unidos para a construção do canal do Panamá. E essa construção se deu entre 1904 e 1914. E essa soberania, esse tratado, a presença norte-americana no Panamá foi intensa e continua intensa ainda, apesar do canal ter passado por controle do Panamá em 1999. Em relação à Constituição que vai estar implicada à questão de língua, ela foi promulgada em 1972, alterada em 1983 e também sofreu uma nova alteração em 2016. é uma república presidencial em que o presidente é escolhido por meio de eleições gerais a cada cinco anos. Em relação à língua, que é o que nos interessa nesse foco, lógico, esses aspectos geográficos, populacionais, históricos, também estão imbricados na questão de língua-linguagem, mas agora o foco é a questão linguística no Panamá. Então, a língua oficial e predominante é o espanhol, além do espanhol existem 15 línguas diferentes que compõem a paisagem linguística do Panamá, que são as línguas dos povos originários. O inglês é falado por boa parte da população e logo na sequência depois eu vou falar de um projeto bilíngue que existe no Panamá também, no sentido de ampliar o domínio da população com relação à língua inglesa, que me parece até um certo imperialismo linguístico, justamente por quê? Porque o inglês é considerado o dos negócios internacionais e pelo fato de o porto do Panamá ser um lugar de passagem e de intenso comércio. Então, do ponto de vista linguístico, nos dias codita, o Panamá tem sido sempre condenado a ser uma terra de passagem, isto é, uma terra cuja localização geográfica serve de passagem entre norte e sul, entre ocidente e oriente, por exemplo. Em termos de linguística histórica, na época colonial, o Panamá se constituiu num território crucial para a conquista espanhola, porque foi graças aos grandes portos e às costas, tanto para o Mar do Caribe, quanto para o Oceano Atlântico, quanto para o Pacífico, que permitiram também esse intercâmbio intenso, tanto no âmbito sociocultural quanto comercial, e graças às feiras que eram organizadas entre os séculos XVI e até o século XIX, ele se constituiu ali um lugar em que houve um florescimento intenso das questões comerciais e de rotas comerciais, e também de metais preciosos, circulação de europeus e também de escravos, de pessoas que eram escravizadas na África e que ali o Panamá servia como uma espécie de entreposto de distribuição dessa população para outras partes, tanto da América do Sul quanto da América do Norte. Em relação ao Panamá, ainda pensando na questão dos documentos oficiais do Panamá, o que é que diz um dos documentos oficiais? Que a nação panamenha é organizada em estado soberano independente, com a denominação de República do Panamá. Seu governo é unitário, democrático e representativo. O poder emana do povo e é exercido pelo Estado conforme estabelece a Constituição, por meio de órgãos legislativo, executivo e jurídico, aos quais tem atuação limitada e separadamente, porém de harmônica colaboração. Esse documento também estabelece que o espanhol é o idioma oficial da República. Então, nesse sentido, chegamos aqui à questão da descrição da situação institucional da língua do Panamá. Como o documento estabelece, essa paisagem linguística, além do espanhol, que é considerado a língua oficial do Estado, há também mais sete línguas de povos originários, cujos falantes compõem uma média de 12% da população. Além dessas línguas dos povos originários, há ainda duas línguas chinesas que vêm crescendo de importância. E, além disso, há o hebraico, uma comunidade hebraica bastante forte, e índia também, que é uma comunidade de pessoas advindas da Índia que também moram ali, e o árabe. E essas pessoas estão diretamente envolvidas em atividade comercial e em espaços urbanos do Panamá, como pontua Sanches Aires. Além disso, o Panamá também há duas línguas de sinais. Uma língua de sinais panamenha, a LSP, que é a língua de sinais nacional, oficialmente reconhecida em 92, que tem uma média de 6 mil usuários. e há a língua de sinais de Xiquiri, que é uma comunidade linguística também de povos originários, que é usada na província de Xiquiri. Isso conforme os estudos de ouvido. Em termos de oficialidade, a Constituição da República prevê, no artigo 7º, o espanhol como a língua da República, e no artigo 82 há a informação de que o Estado será responsável pela defesa, difusão e pureza do idioma espanhol. No artigo 100, diz que a educação será partilhada no idioma oficial, porém, por motivos de interesse público, a lei permitirá que os alunos advoguem em favor de que essa língua também seja, que essa educação também seja administrada em um idioma estrangeiro. Gente, acho que eu perdi o contato. Estamos te ouvindo. É que vocês sumiram da minha tela, só isso. Então, vou dar continuidade, mesmo que eu não esteja conseguindo entrar mais nos zooms, um não aparece aqui para mim. Enfim. Indo adiante. Então, o que aconteceu no Panamá? Assim como nos demais países da América Latina, o espanhol, falado por uma minoria pertencente à poderosa elite colonizadora, foi se tornando uma língua veicular para a grande parte da população, como aponta a Macarty. E também é importante lembrar que, quando os espanhóis chegaram ao Panamá no século XVI, as comunidades já existentes, já eram estratificadas, falavam diversas línguas, como as da família Chiquibarcha e Chocó, por exemplo. O que a gente percebe? Que os dados apontam o espanhol como língua oficial, que se configura como uma gestão in vitro ao ser imposto aos falantes por meio de leis oficiais, como nos ensina Calvé. Assentado no modelo cívico, o espanhol exerceu papel significativo na construção do Estado nação panameño. Assim, a cultura monoglóxica fundamentou currículos e modelos padronizados e hegemônicos para o ensino da língua oficial. Lógico que, mais tarde, vai haver uma modificação, eles vão introduzir a possibilidade de ensino bilingue, a possibilidade de o ensino ser ministrado nas línguas dos povos originários, que é o que eu vou falar adiante. Então, buscando preservar a manutenção da língua materna dos povos originários, línguas que não têm status de oficialidade em âmbito jurídico e público, o país, isto é, o Panamá, tem elaborado leis e normativas voltadas aos direitos linguísticos desses povos e promove a educação intercultural e língue, sendo obrigatório o ensino do espanhol e do inglês como segunda língua na educação. A diversidade linguística no Panamá ocupa um papel significativo na política institucional, porque são elaboradas leis, normativas, criadas instituições ligadas aos direitos linguísticos indígenas. Por exemplo, na lei 88 de 2010, na página 2, no parágrafo 4, no artigo 4º dessa lei, há uma informação de que as línguas dos povos originários serão ensinadas paralelamente ao espanhol em todas as comarcas, porque o Panamá, ele é dividido administrativamente em comarcas, não em estados como nós aqui, e em terras anexas e coletivas. No caso de comunidades que se encontrem fora desses territórios mencionados, e a população majoritária for de falantes de línguas que não sejam espanhol, mas sim línguas originárias, o Ministério da Educação deverá adotar medidas necessárias para o ensino compartilhado como previsto na lei. Então, nesse sentido, além dessa questão de valorização das línguas dos povos originários, há também uma preocupação em tornar o Panamá cada vez mais bilíngue com o ensino de língua estrangeira, em especial em inglês, que há um programa voltado, que foi criado com uma lei número 18 de 2017, que instituiu o programa bilíngue no Panamá. Esse programa prevê o ensino obrigatório do inglês no ensino básico em todas as escolas panamenhas. E também, por meio desse programa, são implementadas ações como a capacitação docente, que os professores fazem capacitação em universidades norte-americanas, aumentos das horas de ensino de inglês na escolarização básica, também há um processo de intercâmbio que favorece a ida de estudantes de nível médio e superior para instituições norte-americanas para o aprimoramento da língua inglesa. Maria Luísa, desculpa te interromper, mas nós estamos em 16 minutos, você precisa encaminhar para uma finalização. Então, gente, falando com relação a essas questões, é importante sublinhar que o espanhol desempenha um papel significativo na construção do Estado-nação. Além disso, o que se percebe? É muito peculiar a questão de poucos estudos que existem sobre a eficácia desses projetos de educação bilingue e dessas políticas linguísticas no Panamá. inclusive os estudos da área de sociolinguística são rarefeitos. Eu agradeço a vocês, mas eu não sei o que está acontecendo aqui porque eu não estou conseguindo ver vocês mais no Zoom. Muito obrigada. Nós te agradecemos, Maria Luísa, excelente trabalho, muito obrigada pela sua participação. E agora eu chamo a Ivonete da Silva Santos. Ivonete, é com você. Obrigada. Continuo não vendo vocês, não conseguindo desativar o Zoom. Vamos tentar deslogar, Carol. e a Ivonete. E a Ivonete. acho que a Ivonete caiu, não? É, a Ivonete caiu, pessoal. Eu vou chamar, então, outro trabalho e depois nós voltamos na Ivonete, quer dizer? Rodrigo Costa de Santos, pode ser você? Olá, boa tarde. Eu vou compartilhar a tela de novo aqui. Meu trabalho já está na tela. Posso começar? Obrigado, então. Obrigado, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Costa, eu sou estudante de doutorado, pós-graduação doutorado na UF, Universidade Federal Fluminense. Trabalho lá na linha 3 de política contato linguístico, junto ao NECLIS, que é o nosso grupo de pesquisa lá, liderado pelo Joel, Joel Wendel. E eu estou conduzindo uma pesquisa em análise do discurso e jogos digitais. Então, basicamente, eu vou tentar discutir aqui, o que eu estou propondo é fazer uma breve apresentação dos consultos teóricos metodológicos da minha pesquisa e, então, entrar numa amostra dos dados que eu estou trabalhando, que é os dados biográficos de um jogador de videogame morador oriundo da periferia do Rio de Janeiro. Então, primeiro, eu vou discutir a questão de discurso e sociedade, brevemente, falando sobre sociolinguística e jogos digitais, a perspectiva que eu estou trazendo para o trabalho, a questão de identidades sociais, pensando a noção de religião e mídia, que são campos pertinentes para análise, para, então, entrar na tecnobiografia de um gamer transperiférico. Ok, então, primeira questão, discurso e sociedade, vou tentar situar, então, a pesquisa, pesquisa de doutorado, ainda em andamento, eu estou estudando, então, a partir do que eu chamo de uma sociolinguística da superdiversidade, sociolinguística, a gente entende a relação entre linguagem e sociedade, é o que tem sido discutido já na linguística aplicada à crítica, que é também onde me situo, como vários dos trabalhos anteriores, muito do que esse trabalho se situa é, normalmente, uma questão de exploração de terceiros espaços, espaços entre local e global, espaços entre físico e virtual, também espaços entre sujeitos e objetos, trabalhando a partir de uma linguística aplicada, linguística aplicada mestiça e transgressiva, mestiça como a advogada por Moita Lopes, a ideia de que a linguística aplicada não trabalha num único ponto, ela é mestiça, ela aceita outras perspectivas e trabalha pelo objeto de pesquisa e transgressiva quando ela não aceita práticas pré-estabelecidas, tenta compreender essas práticas. Isso leva a uma análise de discurso crítica, uma análise crítica do discurso digital, crítica no sentido defendido por Faircloth e outros, Faircloth que trabalha com uma perspectiva dialética-relacional para a linguagem, para a linguagem e sociedade, uma relação de troca entre linguagem e sociedade, relação a essa que é analisada a partir das instâncias de texto, prática discursiva e prática social, texto sendo o que a gente entende como gramática e vocabulário, a prática discursiva sendo os campos discursivos, a coerência e a força dos enunciados. Eu penso, então, do discurso, a prática discursiva como esse limitador do espaço, dos efeitos de sentido que nós podemos produzir e na prática social que é onde você acontece o outro lado desse diálogo com o texto onde a gente entende as relações, os pressupostos e orientações que vão guiar as nossas relações em sociedade. Isso tudo, todo esse aparato vai ser usado para entender a noção de identidade, memória e território, pensando de novo em identidades sociais partindo-se do sujeito, como que suas narrativas, suas memórias podem ajudar em relação a territórios, territórios, esses que podem ser de novo terceiros espaços, principalmente entre o atual e virtual vão ser considerados que é justamente a concepção de digital que eu trago para o trabalho, algo que não existe, é real e não existe apenas como virtual, mas sim no espaço entre o físico e o virtual que nós que não pode ser considerado de maneira diferente dada a explosão da internet, mas também das tecnologias móveis que fazem com que esses meios virtuais sejam cada vez mais presentes nos espaços físicos. A partir disso, então, eu trabalho com uma concepção de jogos digitais, pensando para além do estado da arte estabelecido, que é um estado da arte que trata o jogo digital como a ferramenta de auxílio e aprendizagem ou como um mero artefato cultural, um suporte a determinadas práticas sociais. digitais, eu já trato o jogo digital como um locus, um local de práticas sociais de multiletramentos. Então, existem várias negociações e discursos que são mediadas pelos jogos digitais e constituem, então, espaços digitais no sentido de digital enquanto terceiro espaço entre atual, entre físico e virtual. O jogo digital, então, é considerado como um organizador da realidade material no sentido tanto de o jogo em si, o espaço virtual do jogo em si, mas também da materialidade desse jogo, o console e toda essa parte material de acesso ao jogo que é uma coisa que é tratada muito também pelo próprio depoimento que eu vou trazer daqui a pouco. Mas, então, jogar videogame, então, para termos de definição do que é, é justamente esse diálogo entre jogo e jogador em que o jogador fala a partir dos consoles, do controle, e assim, controle, existe uma relação entre falar e ouvir tanto do console quanto do jogador que aparece no gráfico aqui na tela, o jogador fala através do controle, o jogo ouve através desse controle, pensa através do seu processador e transmite, fala através do audiovisual. o jogador pensante ouvindo, ouvindo com olhos e ouvidos, vai terminar esse diálogo, vai fechar esse círculo, digamos assim, e um diálogo acontece, e o discurso vai acontecer no meio, não só no meio entre jogador e jogo, mas também entre outros jogadores, na medida que a gente pensa que os jogos online também existem uma interação com os jogadores, com sujeitos de carne e osso. pensando nisso, então, todo esse contexto a gente trabalha com as suas identidades sociais. Primeiro, pensando a questão do discurso religioso, para a situação do que eu estou trabalhando aqui, vou trabalhar como que a identidade social do meu informante, ele acontece, ela acontece entre a religião e a mídia, entre a religião e o videogame. Então, pensando no discurso religioso, religião é um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposições e motivações nos seres humanos. Então, é um sistema simbólico que fornece explicação e justificação das relações sociais, mas também serve para construir o sistema de práticas destinadas a reproduzi-las. O que pode ser, o que eu acredito é negociado com o sujeito interactante a partir do discurso, ele vai ter base à religião, mas essa religião não vai ser seguida à risca, ela vai ser não necessariamente seguida à risca, ela é uma base, uma referência e não determinante na construção da identidade. Pensando nisso, a gente tem, então, a mediatização da religião, fenômeno comum que a gente vê na questão dos televangelistas, mas também a gente percebe na internet quando você figura de autoridade usando redes sociais, figuras de autoridade religiosas usando redes sociais para disseminar a palavra e isso vai promover uma relação da religião que acontece normalmente no digital, num terceiro espaço. Isso vai bater de frente ou vai negociar com a assimetria do discurso religioso, como é descrito pelo Orlandi, uma ideia de que existe um Deus acima, uma hierarquia ou uma escala que existe um Deus acima e o domínio do humano abaixo. Isso acaba sendo problematizado nas políticas de hoje, nas relações de hoje e a gente percebe como a negociação entre essa questão de um Deus ou ser referencial em relação a um Deus transcendental acontece na relação com a materialidade. E aí, nesse sentido, a gente pensa na fé como parte de um processo de construção social de sentidos, onde a religião não é necessariamente um determinante, mas um referente na construção da identidade. Nisso, a gente entra, então, na fala que eu trouxe, caso, a fala do Ramon, nome criado para proteger o inocente. O Ramon é morador do município de Niterói, mas nasceu e cresceu no bairro do Salgueiro, em São Gonçalo. Ele é youtuber e empreendedor e ele fala sobre a construção de si usando a família como alicerce, mas acima da família, embora ele dê uma importância grande, uma centralidade grande para a família, acima da família ele tem a ideia de um Deus, que ele traz essa ideia de família, Deus e o resto, digamos assim. Os games vão galgar um caminho de apoio ao aprendizado, de habilidades técnicas transferidas ao empreendedorismo, mas também na construção de sua identidade enquanto uma pessoa devota e membro de uma família. Ele fala então dos primeiros contatos com a mídia, que um irmão tinha um Atari, um console da década de 80, e salienta muito o papel da mãe no acesso ao primeiro console que seria dele, o Super Nintendo. Então, o texto dele é bastante carregado com termos que fazem referência religiosa, como a ideia do sacrifício, existe uma gradação alta, um investimento alto nesse discurso quando ele diz muito esforço, muito sacrifício, ele enfatiza essa ideia do sacrifício, mas que o sacrifício foi feito pela sua mãe para dar esse videogame, esse Super Nintendo, mas foi Deus que abençoou ela para conseguir esse movimento material, de comprar o videogame. Então, um assunto que ele traz bastante é essa ideia do sacrifício da mãe para prover materialmente a partir do seu trabalho. Outro ponto que ele traz e que traz a questão do videogame é que ele enfatiza a ideia de ser católico, católico não praticante, ele diz, mas quando falando sobre o tipo de videogame que ele gosta de jogar, ele se refere muito a videogames do gênero terror, videogames que envolvem algum tipo de temática satanista profana. Quando ele é não criticado, mas indagado sobre se a religião afeta o gosto dele para videogame, ele diz que não, que ele não tem nada contra quem se alinha com esse tipo de prática, mas o fato dele gostar de videogames como esse não afeta, porque ele se constrói nesses espaços como alguém que gosta do gênero terror, mas que socialmente construído como alguém que tem que derrotar ele, ele no caso qualquer ameaça profana, ele é o protagonista, ele se vê em relação de antagonismo com esses símbolos profanos, que historicamente sabem que videogames são relacionados, não são tratados desse jeito. A mídia costuma ser construída como satanista ou como propagadora de determinadas filosofias destrutivas para mentalidades de crianças e de adultos, justamente por representar esses símbolos, mas para o Ramon o fato de eles representarem esses símbolos não é necessariamente um determinante no gosto dele, é muito mais uma matéria-prima para ele construir essa narrativa junto com o jogo. então ele se situa enquanto mocinho, enquanto protagonista, enquanto alguém que está antagonista a esses símbolos profanos. Isso vai transferir para ele, vai realizar-se então numa prática discursiva que é coerente com uma negociação de sentido do Ramon em relação à religiosidade, à sua própria religiosidade, mas também vai negociar com a maneira que a religião de maneira geral constrói o videogame. Vai refletir em prática, vai refletir também, se realizar também finalmente em práticas sociais, certas concepções de sujeito que ele vai ter situado em relação a esses objetos e essas instituições. Ramon então vai se construir enquanto alguém que é católico, que é gamer, mas que teve acesso a uma mídia e o acesso a essa mídia é justamente balizado na religião, você pensa uma metáfora religiosa da mãe se sacrificando para prover esse acesso material que ele não teria de outra maneira, mas ao mesmo tempo ele não é, digamos assim, de rechaçar certos aspectos da mídia por causa da religião, existe uma negociação, então ele se situa entre um espaço que é marcadamente religioso, católico, mas também de jogador de videogame de terror, videogame que envolve certas temáticas que em outros círculos, que em círculos bem específicos separados não se combinariam, o que realça para mim essa identidade dele social enquanto sujeito transperiférico, que existe no terceiro espaço entre centro e periferia, no terceiro espaço entre religião e videogame, principalmente considerando como o discurso religioso trata o videogame em geral. Aqui o meu muito obrigado, não sei se sobrou tempo, se faltou tempo, mas muito obrigado, estou aberta a perguntas, comentários, e é isso, minhas referências. Muito obrigada, você na verdade até sobrou tempo, né Rodrigo, sobrou um minuto aí, é muito interessante o seu trabalho, nós abriremos espaço para perguntas após todas as apresentações, certo? Claro, 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 muito obrigado. Nós te agradecemos. Agora eu vou chamar Carolina Tantelge Soares, então, Carolina, é com você. Conseguem visualizar? Bom, boa tarde, eu sou Carolina Soares, atualmente eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da FURG, da Universidade Federal do Rio Grande, sou orientanda da professora Letícia Calponso e também sou bolsista da Capes. E hoje a gente trouxe um recorte da minha pesquisa de dissertação, né, que está em desenvolvimento ainda, e intitulado Políticas Linguísticas Críticas no Sul Global, o lugar do multilinguismo dos Palop em documentos oficiais da Unilab, Cplp, IUP e AUP. Bom, os principais tópicos de abordagem, a gente começa com as Políticas Linguísticas Críticas, Modos de Rever, então a gente traz o embasamento teórico, alguns aspectos metodológicos da pesquisa, essa interface, a gente propõe uma interface com a análise dialógica do discurso, então a gente introduz um pouquinho, o lugar do multilinguismo dos Palop nos documentos oficiais as análises de fato e, por fim, algumas considerações. Bom, apresento primeiramente também os nossos objetivos, né, investigar as políticas linguísticas e educacionais voltadas para o reconhecimento e valorização do multilinguismo e fortalecimento das relações Sul-Sul, descrever e analisar documentos oficiais de instituições cooperativas da lusofonia, sempre mantendo esse foco para os países africanos de língua oficial portuguesa e para o multilinguismo e, por fim, tentar compreender como que esse contexto multilingue ele é abordado no estatuto vigente de quatro instituições cooperativas da lusofonia. Então, foram selecionadas quatro instituições, que é, no caso, a Cplp, o IUP, a UUP e a Unilab. A gente começa localizando, né, um pouquinho no âmbito teórico, então, a nível de conhecimento, os países africanos de língua oficial portuguesa são cinco, então, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, que adotaram a língua portuguesa como língua oficial após o processo de independência, em 1975. Então, a gente observa, né, nos países africanos que têm a língua portuguesa como língua oficial, um contexto multilingue, com línguas nacionais, com crioulos, e as línguas africanas, o que ocasiona, muitas das vezes, conflito, variando, né, em maior ou menor grau, porque dentro desses países também há uma heterogeneidade muito grande. Então, por vezes, a gente encontra um conflito no âmbito educacional, né, entre a língua da educação formal e do cotidiano. Por isso, então, como a gente não pode dissociar a língua de tudo o que dela implica, né, então, a história, a cultura, os conhecimentos, a política linguística colonial, ela foi para além de uma dominação de terras e de conquistas, ela foi uma dominação epistemológica, né, então, a gente traz aqui com Santos e Menezes que uma série de saberes, né, dessas nações, desses povos, foi relegado a um espaço de subalternidade. É por isso, então, que o trabalho se localiza na perspectiva de fortalecimento das epistemologias do sul. Então, é dar voz, né, para toda essa construção de conhecimento que foi relegada à margem. A gente tem também que, em seu princípio, né, os estudos de políticas linguísticas viam esse monolinguismo, essa ecologia multilingüe dos palop como um erro, como um empecilho, né, algo que deveria ser combatido. Então, se escolhe uma língua, né, baseada no monolinguismo, se escolhe a língua do colonizador, no caso, a língua portuguesa. Então, a gente traz a perspectiva de Maconi e Pênico com modos de repensar essa língua, modos de repensar o próprio conceito de língua, de repensar o próprio monolinguismo, a educação monolíngua e também. Alguns aspectos metodológicos da pesquisa. Então, a gente parte da concepção dialógica, né, que considero enunciado além da significação. nós selecionamos três conceitos para análise, que são os gêneros textuais, cronotopia e esotopia, aplicados na análise de alguns enunciados extraídos do estatuto das instituições. Então, a análise se organiza da seguinte forma, breve análise do gênero estatuto, a contextualização no espaço e no tempo dessas instituições e, por fim, a análise dos enunciados selecionados. A gente propõe essa interface com a análise dialógica do discurso para fazer essa análise desses estatutos. Então, a teoria do círculo de Bakhtin, ela propõe o estudo da língua viva, o estudo da língua em uso concreto, para além da significação, em meio às práticas discursivas. Então, a gente mobiliza os conceitos de gêneros textuais, então a gente vai contextualizar o gênero estatuto, primeiramente, essa função, social desse gênero, cronotopa em situar no espaço e no tempo os objetos em que foram criados e exotopia a partir da perspectiva do pesquisador. A gente inicia, então, a análise com a contextualização do gênero estatuto, então a gente tem aqui um conjunto de normas jurídicas, regras, organização, funcionamento, é um conjunto de normas, então a gente observa que é um gênero da modalidade escrita da língua, do âmbito jurídico, esse âmbito jurídico, legislativo, que tem um vocabulário de exposição dos elementos muito típica dele. A gente inicia, então, a análise com a comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP, que foi criada em 1996, com o objetivo do aprofundamento da amizade mútua e da cooperação, dos países de língua oficial portuguesa. Então, atualmente, são nove membros, nove estados membros, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé-Príncipe e Timor-Leste. E nos dias atuais, a gente se sabe que, para além da questão linguística, a CPLP, hoje em dia, ela tem funções em outros âmbitos, no âmbito político, social e econômico. E ela está sediada em Lisboa. Nós selecionamos aqui o artigo terceiro e o artigo sexto com alguns destaques. Então, a gente observa essa perspectiva de cooperação em todos os domínios. Porém, a CPLP, ela não se detém tanto nessa questão da língua, porque um dos tripés, um dos objetivos gerais é a promoção e difusão através do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que é o IU, que a gente foi a ver daqui a pouquinho. E gostaria de destacar também o artigo sexto, que traz que para ser um membro, desde que use o português como língua oficial. Então, a gente tem uma questão que faz, traz um pouco de reflexão desde 2014 com a entrada da Guiné Equatorial como um país membro da CPLP. passamos para o IUPE, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que é um instituto interno da CPLP, responsável exatamente por um daqueles tripés de promoção e difusão da língua portuguesa dos países que acompanham a CPLP, e é tratado por Oliveira 2019 como um filho que nasceu antes da mãe, porque a constituição dele se deu em 1989, mas ele foi um movimento importante para a construção da CPLP em si. Então, ele foi criado formalmente em 2021 e é sediado atualmente em Cabo Verde na Praia. A partir desse momento, a gente consegue observar, lembrando que o objetivo é observar esse multilinguismo nos documentos oficiais dessas instituições cooperativas da lusofonia, então a gente consegue observar aqui alguns pontos bem importantes. A gente começa a ver o tratamento com a questão da interculturalidade, como está grifado, mantém essa ideia de cooperação entre os países, então projetos multilaterais, então o papel do IUP é, no caso, a execução desses planos de promoção e difusão da língua portuguesa, e aí a gente passa para um ponto importante, que é a menção das línguas nacionais e do multilinguismo dos países africanos de língua oficial portuguesa, que a gente observa na letra F, apoiar a adequada articulação entre a língua portuguesa e as demais línguas nacionais, e o multilinguismo e o multiculturalismo numa comunidade lusófona que é, de fato, multilingue e bastante heterogênea. A gente parte para a análise da UPE, que é a Associação das Universidades de Língua Portuguesa, que se caracteriza como uma ONG internacional que promove a cooperação e troca de informação entre universidades e institutos superiores de expressão portuguesa. Atualmente, são 145 membros dos oito países de língua portuguesa. a gente observa que a Guiné Equatorial participa como observador, ainda não como associado, e a presença de Macau nessa diferenciação entre o CPLP e a UPE. Tem como missão facilitar a comunicação entre os membros em ponto de desenvolvimento coletivo de ensino e da língua portuguesa no mundo. E foi fundada em 1986 e tem sede em Lisboa, Portugal. O trabalho da UPE tem muitas ações. Uma das principais ações dela é essa mobilidade entre os países. Ela possui premiações, ela possui publicações sobre os trabalhos de língua portuguesa. A gente parte, então, para a análise do artigo segundo dos objetivos. A gente ressalta aqui o desenvolvimento da língua portuguesa aqui grifado, sempre visando essa perspectiva de língua portuguesa como uma língua única, uma língua principal. E, para além de só que estudam, só países que falam português, mas que estudam a língua portuguesa e as culturas nela veiculadas. E a gente observa, buscando observar como é que a setor de unidade é tratada nesses documentos, a gente observa aqui o conhecimento da realidade, a cooperação entre os povos e o desenvolvimento de cada um dos países. Então, a possibilidade de trazer esse contexto multilingua, esse contexto heterogêneo. Por fim, a gente traz a Unilab, que, se observando a perspectiva do trabalho, que são os países africanos de língua profissional portuguesa, ela é o mais próximo que a gente tem, quando a gente parte da CPLP. Então, a Unilab é um gesto de política linguística educacional no ensino superior, com foco exatamente nessa relação entre Brasil e os PALOP. Então, foi especialmente valorizada pelos governos Lula e Dilma e tem funções acadêmicas e administrativas na Bahia e no Ceará. a gente traz aqui alguns tópicos dos objetivos da Unilab. Então, a gente percebe nesse momento, pelo uso, pela escolha vocabular, uma ênfase muito grande em reafirmar essa cooperação com os países africanos de língua oficial portuguesa, como vem demarcado aqui, especialmente com ênfase, especialmente de novo. e posteriormente numa pesquisa geral no documento, foi-se procurado alguns conceitos como heterogeneidade, multilinguismo, línguas autóctonas, o próprio uso de língua, como é que ele foi utilizado nesse documento e a gente não encontrou ocorrências, ao passo de que a palavra integração apareceu diversas vezes. Então, é um dado bastante sintomático quando a gente trata quando a gente trata da ausência desses termos que são tão importantes quando a gente trata desse contexto e que visam uma integração. Bom, tecendo algumas considerações, a gente tem o multilinguismo que ocupa um lugar de pouca expressividade nos documentos oficiais de uma comunidade lusófona que é de fato multilingua, é de fato heterogênea. A análise dos textos selecionados a partir da perspectiva dialógica mostrou quanto, apesar de iniciativas de cooperação mútua e multilateral, há ainda intrinsecamente a perspectiva homogeneizante da lusofonia, quando a gente vê o tratamento de língua, quando a gente vê a falta dessa presença dessa heterogeneidade, das línguas nacionais. A escolha de estabelecer essa interface com a análise dialógica do discurso possibilitou compreender o que há de trás de um ponto de vista hegemônico difundido e os valores que podem ser repassados de acordo com o contexto de um espaço e tempo definido. Então, quando a gente parte dessa análise e a gente observa um documento, a gente também observa o funcionamento de uma sociedade no tempo que ele foi escrito, os discursos, dos valores que estão ali. Então, analisá-los a partir do viés da análise dialógica do discurso foi importante para a gente observar esse discurso hegemônico que vinha sendo difundido. Através das perspectivas cooperativas com tudo, atualmente já é possível ter acesso e divulgação de pesquisas que abordam as variedades do português nos países que compõem o SPALOB. Então, um ponto relevante nessas atividades de cooperação multilateral é trazer, dar essa voz, dar-se a conhecer essas variedades. Então, a gente já tem hoje muitos trabalhos, muitas pesquisas que vão sendo divulgadas sobre essas variedades e sobre o português do SPALOB. E, por fim, é propor que os estudos de um ponto de vista crítico auxiliem na reflexão de novas ações que podem ser implementadas para esse reconhecimento e valorização de línguas, culturas e saberes que foram mitigados por esse contexto colonial. Essas são algumas das minhas referências. Muito obrigada. Muito obrigada, Carolina. Excelente trabalho. Muito boas considerações também. Muito obrigada pela sua contribuição aqui no nosso JT hoje. vou chamar agora então a Cristina Simone de Sena Teixeira. Cristina, você está aí? Está aí? Sim. É com você. Vocês vão compartilhar no caso, né? Ah, sim. Tris, por favor. Por gentileza. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cristina Simone de Sena Teixeira. Eu sou doutoranda lá na UFIS, doutoranda em Letras. Sou professora aqui no município de Traipu, Alagoas. Faço parte do grupo de pesquisa de políticas linguísticas críticas. Faço parte do grupo de pesquisa do grupo de estudo de Elins e também do grupo de estudo de Elasal, que trata da linguística aplicada e Cui. Trago aqui para o seminário de políticas linguísticas críticas e para os diálogos interdisciplinares a temática interculturalidade e formação docente. Reflexões com perspectivas de pedagogia suleares para o ensino. Pode passar. Então, o objetivo desse estudo é investigar propostas coloniais e decoloniais a partir da análise de atividades em livros didáticos da língua inglesa. Esse foi o objetivo inicial, mas depois nós inserimos também um livro de língua portuguesa e um livro de história. Então, problematizamos a partir das questões em que medida as minorias estariam representadas nos materiais didáticos utilizados pela escola. Como se daria essa representação se potencializada pelo professor com o intuito de provocar reflexão e mudança de atitudes? Pode passar, por gentileza. Então, esse problema de pesquisa ele traz para a discussão as questões identitárias e processos de identificação, além do imaginário social, aspectos inter, inter e transculturais, traz a questão do currículo, da formação docente, a decolonialidade, políticas e direitos linguísticos, traz as minorias sociais e ainda a política linguística e a linguística aplicada. A gente lê, né? Então, a partir do que nos traz Silvia e Júnior, citando Clayman, é preciso trazer outras vozes para o debate com o intuito de sulear, orientar para o sul, questionar a hegemonia ocidental do norte, ainda imperante na definição dos nossos problemas de pesquisa. Com isso, os autores, eles trazem para o palco das discussões que nós precisamos olhar para essas pessoas tão marginalizadas, marginalizadas pela classe social, pela questão da sexualidade, pela questão de gênero, de raça, entre outras coisas, para as nossas pesquisas. E, com isso, a gente abrir um espaço de diálogo com esses grupos que sempre foram tão marginalizados nas questões de produção do conhecimento. Pode passar com a gentileza. Então, com isso, a educação, ela é convocada a rediscutir umas questões, essas questões que até já são, não são novas, são questões clássicas, como o currículo, como a didática, como a formação docente, como a cultura da escola, entre outros. e essas demandas, elas partem de um querer nosso de enfrentar esse desafio para superar mesmo essas desigualdades e discriminações raciais, de gênero, de sexualidade que a gente, e de religiosidade, que a gente vivencia na nossa sociedade. e, com isso, reconhecer e valorizar essas diferenças e assumir essas tensões entre igualdade e diferenças e políticas de redistribuição, de reconhecimento, né, trazidas por Osho Oliveira e por Kandau em seus estudos. Por gentileza. Então, a metodologia que a gente adotou para isso, ela caminha pelo viés da linguística aplicada interdisciplinar e aí a gente se apoia em Moita Lopes, né, e caminhando lado a lado com as considerações de Silva, Júnior e Matos, que estimulam para as pedagogias suleares. Tudo isso se deu, esse estudo se deu no percurso de uma disciplina cujo nome é temática, Tópicos Temáticos 5 em Estudos Linguísticos, ministrado por Dóris Matos, no curso de pós-graduação em Letras aqui na Universidade Federal de Sergipe. Então, pode passar por gentileza. Então, com todos esses estudos, com todas essas discussões, fomos provocados mesmo a pensar ou fazer a linguística aplicada, diante de toda essa controvérsia social que exclui essas pessoas, que exclui esses grupos marginalizados. Então, a ideia aqui é analisarmos atividades propostas no livro didático e discutir a postura docente diante delas. Então, nós optamos por analisar esses três livros. O primeiro, Tempo de Aprender, que é um livro da educação de jovens e adultos, do segundo segmento. O outro, que é intitulado Se Liga na Língua, que é o de língua portuguesa, Se Liga na Língua, Leitura, Produção de Textos e Linguagem, da Editora Moderna, e o de língua inglesa, que é o Times to Share, do sexto ano da Editora Saraiva. Pode passar, por gentileza. Pode passar, por gentileza. Então, aí nós trouxemos esse recorte, uma atividade do livro Tempo de Aprender, da EJA, e ele traz como título de introdutório Sangue, Suor e Lágrimas. É uma atividade que está na página 203 desse livro, e ele traz essas três gravuras aí, e como vocês podem notar logo, sem mesmo ler o que que solicitam as atividades, vocês podem ver que coloca logo uma pessoa negra no garimpo, né? Na segunda, coloca uma indústria, mas nós não identificamos nenhuma pessoa negra, apenas pessoas brancas, e na terceira figura nós vemos também uma outra pessoa branca trabalhando em atividade de marcenaria, acho que é marcenaria que chama, o trabalho com madeira. Então, por aí nós já podemos ver que esse livro ainda está na forma colonial, né? e se o professor não tiver uma visão crítica, já para essas três figuras, então, ele não vai poder potencializar para o seu alunado essas questões que estão imbricadas na nossa sociedade desde sempre. Aí vejam que traz uma questão, só explora, quais são os principais tipos de emprego? qual a sua opinião em relação ao trabalho e consumo? Observe as imagens a seguir, descreva os tipos de trabalho, das fotos um, dois e três, algum desses empregos lembra o seu, qual deles? Então, é um trabalho já com pessoas adultas, né? E o professor, ele tem que ter essa visão crítica de ir além do que se solicita nessas atividades aí, que é a questão do professor intercultural. Pode passar, por gentileza. Nessa mesma unidade aparece outra gravura, né? Também trazendo a questão do período escravocrata, mas também não ainda ainda não se desligou da questão de chamar as pessoas escravizadas de escravos. Eles apresentam apenas uma palavra escravizada, mas nesse mesmo texto ela ainda apresenta duas palavras chamando-os de escravo, que é uma forma inadequada de tratar os negros que não nasceram escravos, eles foram escravizados. Então, o professor, ele tem que ser intercultural para potencializar isso frente aos seus alunos, diante de seus alunos. Por gentileza. Pode passar essa. Nesse, no livro dois, se liga na língua, leitura, produção de texto e linguagem, de autoria de Wilton e de Cristiane, nós consideramos que, em parte, só em parte, as atividades elas estão se decolonizando, elas estão sendo suleadas. Por quê? Ela entra com a questão do racismo, é uma entrevista, o gênero é entrevista, no entanto, ela não vai muito além do gênero entrevista para explorar um assunto tão importante e urgente de se tratar. Os autores até reconhecem quando eles falam um livro didático não se coloca fechado nas mãos do professor, ele terá seu acabamento, entre aspas, nos termos de Bakhtin, nas ressignificações que o professor leitor fará dele, levando em consideração sua realidade de formação e aprendizagem de seus alunos. Então, os autores do livro, eles reconhecem que essa metodologia intercultural é necessária. Então, isso daí nos remete a questionar também a formação do professor para ter essa visão crítica para essas atividades dos livros que eles estão adotando. Por gentileza, passar para o próximo. O terceiro livro, que é o Time to Share do sexto ano do Ensino Fundamental 2 da editora Saraiva, a gente já percebe que as atividades já são suleadas, né? Veja que ele apresenta os vários tios, as diversas famílias compostas de diferentes componentes em que o pai é mãe, entendeu, é tudo. é pai, é mãe, é um casal hétero, é o negro, o negro fazendo par com o branco, então, já traz essa atividade suleada. Por gentileza, pode passar. então, então, diante disso, devemos lembrar que o termo sulear amplia o nosso olhar voltando-nos para aqueles que são colocados em oposição de desprestígio nas variadas e injustas hierarquias sociais, culturais, políticas e econômicas. Sulear é uma contraposição a essa polarização inventada, convencionada, desleal e binária entre norte e sul. É uma problematização do não lugar do sul, do leste, do oeste e de todas as direções invisibilizadas e ou marginalizadas. E o decolonial, conforme Silva Júnior, vai horizontar, ou seja, todos vão ser tratados de maneira igual. Ninguém vai ser olhado de forma hierárquica. Então, não há como separar o decolonial do intercultural. Aí, Siqueira vem e fala, nos manda um recado, abre os olhos. Os materiais didáticos, eles não são intocáveis. Então, eles chegam nas nossas mãos, não como inimigo, não, não é isso que nós queremos deixar aqui, não é essa mensagem. Eles chegam com, eles chegam como um companheiro, mas que é para ser olhado com a visão crítica de um professor intercultural e decolonial. Por gentileza. Pode passar. Então, temos aí um posicionamento justo, de um profissional, é isso que a gente vem convocando, um posicionamento justo de um profissional docente frente a um cenário que discrimina, de forma preconceituosa e hierarquizante, os diversos atores sociais que compõem o território brasileiro, que deve orientar para as pedagogias suleares, todas, todos e todos, devem estar representados nas ações da instituição escola, posicionando esses atores sociais de forma horizontal, proporcionando a esses sujeitos falar, ouvir e ser ouvido de igual para igual, no que se refere a direitos de direitos, de diferentes para diferentes, como se referem a saberes, quando se referem a saberes, culturas, identidades, somente dessa maneira as vozes que por longo tempo foram norteadas podem ser suleadas por professores, agentes intercultural, é por isso que a gente luta. Pode passar, vão vir as nossas referências e agradeço a todas, todos e todos pela atenção dispensada. Obrigada. Cristina, muito obrigada, ótima abordagem e análise, parabéns pelo seu trabalho, pela sua contribuição para o músico. Agora eu vou chamar nosso último grupo, então, para apresentar a nossa dupla, a Josue e a Vilas Boas e a Patrícia e a Patrícia e a Patrícia Vocês ainda não me corrigiram que você acertei sobre o nome de você. Tá, o meu é Vilas Boas. Boas, tá bom. O meu tá ok, tá correto. Desculpa, menina, é com vocês. Ok, começa o Patrícia e depois tu segue, pode ser? Tá, tá aparecendo? Sim, ok, eu acho que para o pessoal também, né? Bom, pessoal, nós somos doutorandas no mesmo grupo de pesquisa, Patrícia e eu, né, na UFSM, estamos no pós-graduação em letras e estudos linguísticos e nós estamos investigando o contexto de ensino bilíngue em Santa Maria, ok? Bom, o que que a gente traz aqui para vocês? Alguns questionamentos iniciais, quem tá passando os slides? Não sei se é a Patrícia, tu, Pati, pode passar. nós temos aqui, então, alguns questionamentos iniciais, né? A nossa inquietação, ela parte exatamente daqui. A LDB, o artigo 26, né, da Lei de Diretrizes e Bases, antes de 2017, dizia o seguinte, que o ensino de língua estrangeira moderna, ele ficaria a partir de quinta série, deveria existir essa outra língua estrangeira moderna e ele ficaria a cargo, essa escolha de qual língua trabalhar na escola, ficaria a cargo da comunidade escolar, né? Então, por exemplo, os estados, os municípios podiam intervir nessa escolha. A partir de 2017, nós temos uma nova redação da LDB que diz que a partir do sexto ano será ofertada a língua inglesa, ponto. Então, a nossa discussão, a nossa problematização, ela começa a partir daí, né? Trazendo um pouquinho, trazendo Calvé, trazendo Souza e Pereira, a gente tem aqui algumas questões para se analisar políticas linguísticas. Quem é que planifica, né, ou seja, quem é que faz essa lei? Para quem? Como? Né? Então, a gente percebe que é o governo que faz isso e eu vou dizer que é de maneira impositiva, né? Quem ganha o que com isso? Quem é que perde com isso? E que diferença faz? Então, a gente começa a nossa problematização a partir daí e a gente tenta estabelecer um raciocínio, uma linha do tempo para mostrar quais as consequências que isso tem trazido para o nosso ensino como um todo, ok? Pode passar, Patrícia. Bom, então, a gente teve essa mudança na LDB que tira francês, espanhol, alemão, enfim, qualquer outra língua e somente a língua inglesa passa a ser ensinada a partir do sexto ano. Em 2020, nós temos a lei de diretrizes curriculares nacionais para oferta de educação plurilingüe. É importante a gente lembrar que ela ainda não foi homologada, tá? Mas essas diretrizes, a partir do momento em que elas aparecem, que elas surgem no ano de 2020, elas modificam muito, né? Esse cenário de ensino de língua. Então, ancoradas em Liberale, a gente traz, a gente entende que todo esse momento, toda essa questão histórica, ela atende a um projeto neoliberal de educação. A partir do momento que eu tiro o direito de escolha, né? de qual é a língua estrangeira que a minha comunidade vai trabalhar e eu tenho essa imposição de uma língua só, eu tenho um processo hegemônico muito forte, né? E isso também impulsionou, nas palavras de Fernanda Liberale, a indústria educacional. Então, a gente está falando aqui de uma escolas, né? de elite que oferecem essa língua de prestígio que é o inglês e a gente nessa contracorrente, No momento em que a colonialidade, a necropolítica assumem proporções não imaginadas, movimentos para criar uma colonialidade em relação às questões linguísticas e educacionais tornam-se um mecanismo de destruição. Também no livro de bilinguismo, educação bilingüe, uma discussão insurgente, está aqui nas nossas referências. Então, aqui é para a gente problematizar mesmo, né? Do lugar de fala, do nosso lugar de fala, somos professoras de inglês, a gente vem do contexto de ensino bilingüe, ensino de inglês para criança, ensino bilingüe nas escolas privadas e hoje estamos aqui na Universidade Federal investigando esse cenário e falando, claro, de políticas educacionais, políticas linguísticas críticas que são necessárias nesse momento para nortear a nossa pesquisa. Pode passar, Patrícia. Bom, e a gente vem hoje, então, trazer um pouquinho, apenas um recorte do que vem a ser a representação linguística, né? A representação linguística, ela vai interferir diretamente nas concepções que uma sociedade tem sobre uma determinada língua. E é isso que a gente está começando a investigar e a gente trouxe um pedacinho aqui para vocês, né? A gente está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é uma cidade de mais ou menos 300 mil habitantes, é uma cidade universitária, né? Nós temos não só a Universidade Federal, mas também várias outras. Então, a gente traz, como esse ensino bilíngue é entendido em Santa Maria, onde ele é ofertado, em que escolas ele é ofertado? E há uma concepção heteroglóssica de linguagem nesses contextos, né? Ok? Deixa eu passar. Bom, então, a Patrícia agora vai falar um pouquinho para vocês de onde nós estamos falando. Isso. Então, aqui eu trago um pouquinho sobre o nosso contexto de pesquisa, então, as nossas pesquisas, elas estão situadas no projeto Guarda-chuva, cujo título é Formação Iniciada e Continuada de Professores para o Ensino de Práticas Letradas Translínguas. Então, aqui eu trago os nossos dois projetos, né? O meu, que vai focar no mapeamento da educação bilíngua em escolas privadas da cidade, e daí o projeto da GIC vem promover essa formação inicial multiletrada de professores para o contexto de ensino translímpico. Então, falando um pouquinho sobre a pesquisa, sobre o nosso projeto Guarda-chuva, então, ele propõe desenvolver um processo que seja reflexivo e possibilite a todos esses participantes, sejam professores em formação inicial continuada, seja para os pesquisadores, o desenvolvimento da metaconsciência acerca de como ensinam e aprendem a ensinar nesses contextos educacionais translínguas nos quais as línguas são utilizadas como um meio de instrução. Então, esse nosso projeto Guarda-chuva, ele está articulado à linha de pesquisa linguagem no contexto social e também ao grupo de pesquisa linguagem como prática social, que compõe, então, o programa de pós-graduação em letras aqui da UFSM. Então, essa referida linha, ela se define como um campo de investigação científico interdisciplinar que reúne pesquisas e pesquisadores dedicados à produção de conhecimento sobre linguagem, práticas discursivas e letramento em contextos sociais institucionais específicos. E aí, eu trago um pouquinho do que a gente pretende fazer nesse momento, porque o nosso, esse nosso projeto Guarda-chuva, ele foi implementado esse ano, então, nós estamos ainda dando passos, assim, baby steps, assim, passos, bem iniciais. Então, com o projeto inicial, que seria o mapeamento dessa educação bilíngue aqui das escolas privadas da cidade, nós pretendemos mapear a oferta desse ensino bilíngue nas escolas privadas, no momento em que nós entendemos que nós, como linguistas aplicadas, nós devemos compreender essas facetas e demandas da educação brasileira. Então, também, nós percebemos que essa educação bilíngue, ela se configura como uma tendência pedagógica de expansão, principalmente aqui na cidade, de uns dois anos para cá, muitas escolas, elas passaram a adotar currículos bilíngues, e nós notamos que essa é uma tendência que está se expandindo. Aí, também, nós temos o projeto da Gida, e tu quer falar um pouquinho, G? Sim, na verdade, essa comunicação a gente não está trazendo essa questão da formação, em si, a gente traz só o mapeamento, mas o que eu tenho para falar do projeto de formação inicial e continuada, é a necessidade de formação de professores para esse contexto, porque a gente tem cursos de pedagogia e cursos de letras se deparando com esse novo mercado de trabalho para esses professores, e como é que a gente vai subsidiar como é que nós vamos ajudar, dar respaldo para essas práticas pedagógicas. Então, olhando para essa questão hegemônica, a gente tem que ser muito responsável quando a gente fala em formação inicial, é por isso que a gente traz aqui um conceito de ensino translingue, que é nada mais, nada menos do que uma justiça social de olhar para todas as linguagens que, através atravessam as nossas práticas pedagógicas. Então, a formação docente nesse âmbito, é importante ser subsidiada pelas políticas linguísticas críticas, nesse sentido, de fazer com que o professor que está atuando naquele contexto de educação de línguas de prestígio, que ele seja um professor consciente sobre a sua prática em sala de aula. A Antonieta Megali, a gente teve uma discussão sobre é possível falar de translinguagem em contextos de ensino de língua de prestígio? é possível falar de políticas críticas em contextos de elite? É necessário, é necessário porque a gente precisa dessa horizontalidade na nossa sociedade. Eu acho que o princípio da igualdade é exatamente a gente abandonar esse viés vertical, né? Daquele que é o melhor e aquele que é o pior. Então, a gente precisa buscar essa horizontalidade, ok? Bom, a gente vai falar um pouquinho da nossa metodologia que a gente vai apresentar aqui para vocês, né? É uma metodologia qualitativa interpretativista. A gente trouxe o mapeamento da representação de educação bilíngue em escolas privadas na cidade de Santa Maria. Esses dados, então, eles vêm de um levantamento que Patrícia e eu fizemos a partir de sites e redes sociais das instituições, né? Nós fizemos um primeiro levantamento para entender onde esse ensino é oferecido e de que maneira ele se coloca para a sociedade nesses modos de comunicação da instituição. Então, nós percebemos que existe a educação bilíngue, os programas bilíngues, né? E também o ensino de língua adicional com carga horária estendida nas escolas de Santa Maria. Então, essas variações da educação bilíngue, elas acontecem não a partir do quinto ou do sexto ano, como está na BNCC, mas desde o ensino infantil, né? Uma outra questão a ser discutida. e está na rede privada, né? Nós não temos ainda dados de que exista algo nesse sentido na escola pública, o que aumenta a nossa preocupação e a necessidade de falar em políticas públicas educacionais, porque a questão da meritocracia, ela vai ficando, né? A questão da desigualdade, ela vai ficando cada vez mais saliente nesse contexto, enquanto eu tenho alunos da elite que frequentam as escolas bilíngues e a distância entre escola pública e as escolas bilíngues privadas, essa distância vai só se alargando, né? Então, também aí uma discussão para ser considerada. Quer falar, Pátia, ou eu? Posso falar? Então, nós trouxemos algumas, assim, pinceladas ainda bem iniciais de algumas representações que nós conseguimos analisar desses sites, dessas escolas. Então, nós trouxemos aqui dois excertos de escolas distintas. A primeira delas, então, traz que o acesso à informação existente quando se tem o domínio de uma língua estrangeira é ampliado drasticamente. Então, aqui nós destacamos essa questão do domínio e da língua estrangeira, então, o domínio parece ser uma questão que o aluno deve ter controle sobre a língua, uma questão mais autoritária, e também o enfoque da língua estrangeira, então, é algo que não é do aluno, é algo que é imposto de fora, algo estrangeiro. E também, o segundo, que é ainda da mesma escola, por meio do bilinguismo proporcionamos a imersão da língua inglesa por meio do letramento bilingue. Então, é a mesma escola, então, ela parece também oscilar a perspectiva um pouco monoglóxica, um pouco heteroglóxica, então, essas contradições também são vistas nesses anúncios das escolas. Quer falar da outra, Gi? Sim. Bom, o ensino bilingue do colégio B visa promover uma educação de qualidade em um ambiente acolhedor, seguro e estimulante, que fornece uma base sólida para a aprendizagem da língua inglesa ao longo da vida. Nosso objetivo é oportunizar as crianças, daí a ideia da educação já no infantil, o desenvolvimento integral por meio de atividades lúdicas pautadas nos mais diversos modos de interação, mediados pela língua inglesa, entre os diferentes sujeitos, tempos e espaços do contexto escolar. A gente trouxe mais dois excertos, mas é só para a gente mostrar que a língua inglesa está como sinônimo de educação bilingue no nosso contexto. E aí, qual é a nossa grande questão? O que se entende por educação bilingue? O que é bilingue? O que é um sujeito bilingue? O que é uma sociedade bilingue? Em que situação ela se dá? Pode passar, Patrícia. E a escola C. O programa, que é uma escola de programa bilingue, tem o objetivo de empoderar os alunos durante o aprendizado do inglês. Então, a pergunta é, aquele que não tem acesso ao aprendizado do inglês, ele não tem possibilidade de ser empoderado? garantindo a eles o preparo necessário para interagir e usar o idioma além dos muros da escola. Com o ensino de inglês diário, o programa promove aprendizagens que remetem ao estudante a uma sensibilização intercultural. Aqui também é um outro viés de investigação, que é a questão do como é que esse ensino inglês e língua portuguesa está sendo mediado. Então, tudo isso vai ser, a gente vai trabalhar nessa formação. Por quê? Há um perigo muito grande de apagamento cultural da minha língua materna em detrimento da outra língua que é o inglês, que é vista como uma língua de prestígio, que traz empoderamento. Nesse sentido, as práticas comunicativas proporcionadas diariamente pela educação bilingue favorecem a construção de saberes nas diversas áreas do conhecimento. Ok? Tem mais, Não, ok, pode voltar no outro. É importante a gente deixar claro que nós defendemos o acesso a uma língua adicional porque ela nos permite fazer parte de novas práticas sociais e em diferentes mundos, tá? Isso é extremamente importante. O que nós estamos questionando aqui e tentando investigar é de que maneira isso está sendo feito, né? E por isso é importante também agora o avanço da pesquisa, ouvir os professores, a gente tem que partir dessa escuta, entender o que está acontecendo, isso é importante para nós, né? A formação docente ela se dá a partir num viés unilateral, muito ao contrário, a gente tem que ouvir, a gente tem que ver como é que está acontecendo essa prática, né? E em que medida a gente pode criar ambientes em que a gente tenha realmente essa ideia de interculturalidade, de multicultural, né? Eu acho que isso as práticas trans línguas nos ajudam, porque parte de um princípio, né? O que eu entendo como linguagem? E daí eu saio dessa ideia de ensinar a língua como código. A partir desse momento eu vou entender, eu vou expandir meu horizonte sobre conceito de linguagem e aí eu vou entender que quando eu estiver ensinando ou trabalhando, né? Desenvolvendo qualquer língua, eu vou ter atravessamentos culturais a todo momento. Então, são essas questões que a gente quer trabalhar, né? Eu acho que era isso. A nossa ideia é trazer, né? Em debate, porque a gente precisa falar sobre esse cenário atual no nosso país, isso é importante, né? Nós temos uma ideia de meritocracia que vai ficando cada vez mais distante no Brasil, ela não existe, né? Nós sabemos disso e as políticas linguísticas críticas, elas nos ajudam nesse sentido, né? De formar professor e também uma sociedade, né? Pessoal, não só o professor, mas a gente entender que são os passos, a pesquisa, ela serve para isso, né? A gente entende o que aconteceu até aqui, a gente entende o presente para tentar modificar um pouquinho ali na frente, ok? Obrigada pela presença, pela atenção de vocês, estamos abertas a perguntas e é isso. Muito obrigada, então, eu vou parar de compartilhar, tá? Só para liberar para a gente conseguir se ver melhor. Excelente fala e necessária também, né, meninas? Muito obrigada. Bom, agora que já terminamos, né, todas as apresentações, eu gostaria de agradecer imensamente a todas, todos e todos, né, pelas apresentações que tivemos até o momento, então, cada trabalho trouxe ideias valiosas, tá? E perspectivas enriquecedoras aqui sobre as nossas temáticas abordadas nessa tarde e nós estamos muito contentes, como eu já disse, em outros momentos, né, em ouvi-los neste momento. Então, agora, né, gostaria de abrir um momento para debate, tá bom? Durante as apresentações, nós tivemos a oportunidade, então, né, de ouvi-los e agora nós gostaríamos de iniciar as perguntas feitas no chat, que é muitas de vocês e também muitos elogios, tá? Foram feitos aos trabalhos de vocês lá no chat, tá? Vamos combinar que vocês podem responder as perguntas, tá? Algumas foram direcionadas e depois, talvez, se sobrar um tempinho, nós faremos uma mais ampla, tá? Respondam as perguntas e em seguida façam uma fala final, encaminhando para uma conclusão da sua participação aqui no GT, certo? Para isso, o Krasimir agora vai trazer as perguntas do chat com você, Krasimir. Ah, se alguém mais sentir a vontade, o desejo no coração, né, de fazer alguma pergunta que está aqui no GT, é só sinalizar aqui no nosso chat que nós damos a oportunidade, certo? muito obrigado. Bom, nós temos uma pergunta geral que é para todas, todos os participantes e algumas perguntas direcionadas. Vou começar com a questão geral, né? Então, pergunta, assim, professora Cristine, que é uma pergunta geral, como os trabalhos, né, apresentados aqui, dialogam com a proposta do grupo de trabalho sobre sul global, cosmopolíticas e linguagem? Como as discussões, as reflexões, né, propostas, trabalhos apresentados aqui, dialogam com a proposta do grupo, né, sobre sul global, cosmopolíticas e linguagem? É uma questão geral, se alguém sentir a vontade, pode... Sim, eu gostaria de comentar, né? Quando nós começamos a ouvir as apresentações, né, é muito legal porque elas se conectam muito, né? Eu acho que a ideia de trazer o trabalho da Cristina me encantou de uma maneira, assim, parabéns, eu amei o teu trabalho, é uma discussão que a gente precisa trazer para a sala de aula, para o âmbito não só da universidade, mais para a escola, para o chão da escola. Hoje eu tenho uma filha e ela me diz, mamãe, não é escrava, é escravizado. Então eu fico muito feliz porque as novas gerações, elas serão diferentes de nós, isso é muito bom, porque é, eu acredito que é uma questão cultural, né, gente, as coisas vão acontecendo de maneira inerente, assim, mesmo que a gente não, por mais que a gente lute, né, mas existe uma coisa que é cultural na gente. O Kleber, ele disse uma coisa no outro grupo de trabalho, que é assim, nós somos racistas em desconstrução e eu entendo muito bem isso. Então, estar aqui, ter trabalhos como tivemos hoje, é um processo de desconstruir o racismo, é um processo de levar essa discussão, né, para a sala de aula. Isso é ser crítico, o silêncio não tem nada a ver com a criticidade. Então eu acho que a partir do momento que a gente começa a falar, que a gente começa a escrever, que eu faço um pouquinho aqui em Santa Maria, que a colega faz um pouquinho no Ifa Roupilha, que a colega faz um pouquinho em Sergipe, isso é ser crítico, a gente está de alguma maneira se conectando e falando sobre e colocando a questão em discussão, né, eu acho que isso vai chegar também nas escolas e essas novas gerações estão vindo graças a Deus, apesar de tudo, um pouco mais humanas, né, e críticas, eu acho que é por aí. E falando do meu trabalho com a Patrícia, né, crítico no sentido de, poxa, estamos aqui não questionando, não duvidando nada disso do ensino de inglês do bilingue, aliás, que bom que a gente teve essa mudança no país, senão nós estaríamos aqui falando sobre isso, senão nós estaríamos pensando em multilinguismo, hegemonia, né, é importante a gente pensar que discursos eu estou reproduzindo na sala de aula. Então, eu quero agradecer por ter gostado do meu trabalho, e é isso mesmo, a gente tem que, principalmente nós professores, que vemos isso, estudamos isso, discutimos isso, então, se a gente não fizer a nossa parte enquanto esse profissional que pode, né, tem esse potencial, tem esse poder mesmo de ir lá na sala de aula transformar essas mentes, mostrar, assim, o Silva Júnior, ele fala, nós aprendemos na escola que, ah, como é que eu vou me situar aqui, como é que eu vou me orientar, coloca a sua mão direita lá para onde o sol nasce, vai ser o oriente, a sua mão esquerda, o outro lado vai ser leste, oeste, o norte vai ser a sua frente e o sul lá atrás. Por que a gente não pode olhar lá a partir do sul, só a partir do norte? Então, é essa mudança que eu acho que a gente está buscando, acho não, tenho certeza, é essa mudança que a gente está buscando, olhar também a partir do sul, não só do norte, não só do hegemônico, do que foi poder durante todo esse tempo, a gente precisa mudar isso, a gente precisa desaprender algumas coisas que aprendemos e nos reconstruir para sermos, assim, profissionais mesmo que vê lá as controvérsias sociais e que a gente possa fazer algo enquanto esse profissional da educação. Se bem que a linguística aplicada, ela vai além dos muros da escola, ela busca dialogar com outras ciências para poder, então, fazer essa discussão que estamos tendo aqui. E eu parabenizo também a todos os que apresentaram aqui, a gente fica encantada realmente com esses estudos que direcionam para uma mudança, para uma nova postura, para uma postura decolonial e para uma postura intercultural. Obrigada, pessoal. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uma fala sobre a questão? senão a gente passa. Só parabenizar os trabalhos, falar que eu acabei esquecendo de me situar, eu também sou professor de inglês, só que eu trabalho majoritariamente com adultos, eu trabalho no ponto de vista da universidade, eu trabalho com ensino técnico, não técnico, mas é curso livre, programas de extensão na universidade, aqui da UF, eu trabalho com por além. e assim, faço minhas palavras agitoras fodidas aqui, a gente tem que ser crítico realmente sobre a questão, criticidade é uma consciência dessa complexidade, dessa rede complexa que envolve cada problema que a gente tem, o material, o problema social, não é um problema só social, ele também é psicológico, ele também é biológico, ele também é, sabe, então essa consciência dessa interconectividade, e aí é uma metáfora que eu uso bastante porque eu trabalho com discurso digital, essa ideia de rede, de tudo interconectado, de forma um tanto até caótica, é parte da nossa condição, então ser crítico é compreender essa rede caótica interconectada, e sim, centrar a aula, que é um esforço que eu tento fazer, na prática social, não é centrar no aluno, não é centrar propriamente no professor, ou menos ainda no material, mas nesse meio, nessa conversa entre os três, desaprendendo, desconstruindo, fazendo da aula um espaço seguro de desaprendizagem, que eu acho que é bastante importante. Obrigado. Obrigado, nós agradecemos pelas considerações. E agora vou passar para uma pergunta direcionada para a Cristina. A professora Cristina Gorgue Cedero pergunta para a Cristina, estes livros analisados foram avaliados pelo Plano Nacional do Livro Didático? A ficha de avaliação do Plano Nacional do Livro Didático está atenta para essas abordagens denunciadas pela pesquisa? Então, eu coloquei lá no chat algumas considerações do próprio PN, que ele faz uma apresentação da coleção completa. Eu não busquei trazer nesse recorte sobre essa avaliação específica desse assunto tratado lá, dessa atividade discutida. eu não me atentei para isso, mas ele traz sim uma apresentação para um olhar para essas minorias, para a diversidade, para a identidade, mas não especificamente, eu não cheguei a ler todo o conteúdo de apresentação específico nessa questão aí, porque a gente consegue ver que a questão que eu coloquei, a questão de não usar mais a palavra escravo, está contando uma história que já passou, mas vamos evitar de usar a palavra, acho que banir mesmo a palavra escravo, usar escravizados, é isso que a gente questiona. Eu espero ter respondido a questão da professora Cristina, eu coloquei algumas considerações do próprio PNL no chat. Respondi ou não? Sim, sim, está respondido. Obrigado, obrigado. E agora vou passar para a próxima questão, é direcionada para para Gisleine e Patrícia. A questão é a seguinte, muitas vezes essas escolas bilíngues privadas acabam reverberando uma visão instrumental e mercadológico de línguas. Qual é a formação dos professores atuantes nesses espaços? Então, eu acho que partindo desse mapeamento, claro que nós já temos algumas ideias por sermos, nós somos oriundas desses contextos, nós partimos para esses projetos por causa de inquietações nossas, porque já atuamos nesses contextos, e a partir desse mapeamento nós vamos poder responder essa pergunta, mas algumas, como que a gente pode dizer, hipóteses que a gente tem é que a maioria desses professores a formação é de letras, letras em inglês principalmente, e nós já podemos pressupor que há um certo sucateamento da parte do professor de pedagogia, então, muito do que a gente via nos contextos era mais fácil seria, então, pegar um professor de letras em inglês que saiba inglês e fazer uma especialização em educação infantil do que selecionar um pedagogo que se especialize em inglês, então, essa questão já é muito forte, bem marcada do pedagogo como alguém secundário em sala de aula, então, é uma outra inquietação que surge dessa nossa vivência, né, nos contextos de línguas. Tem um texto que nós trabalhamos com ele o semestre passado, depois eu posso até deixar com vocês, é um texto de pesquisadoras da FGV, elas são, não são professoras, não são da área de educação, mas elas fizeram uma pesquisa maravilhosa com escolas bilíngues e elas entrevistaram coordenadores e donos de escolas bilíngues, né, Bom, o que que aconteceu? Ouvindo, lendo esse texto, a gente ficou muito chocado num primeiro momento, mas depois a gente começou a pensar, é verdade, o que que elas dizem? Que a divisão da classe social, embora a gente lute, né, e a gente tente chegar nesse horizontal, né, não você melhor do que eu, ou eu melhor que você, mas sermos iguais, a sociedade, ela vai achando uma maneira de separatista, né, e esse boom dessas escolas bilíngues é mais uma maneira disso acontecer, por quê? Os pais que procuram uma escola bilíngue, isso tá no texto dessas pesquisadoras, tá, pessoal, eles procuram porque eles têm a ideia de que os filhos vão ser alfabetizados, e aí eu tô falando desde bebês, né, por pessoas formadas em letras, então pessoas que falam a língua inglesa que, de acordo com os pais, isso tá lá nos dados desse texto, que tem mais cultura, porque já viajou pra um outro país e sabe falar outra língua, do que um pedagogo, e aí vem toda uma questão, eles fazem um relato, assim, eles trazem um recorte do curso de pedagogia no país, quem são as pessoas que fazem pedagogia, então a gente começa a perceber que o buraco é mais embaixo, desculpa a expressão aqui, mas eu acho que é, nós ficamos muito assustadas quando lemos o texto, mas a gente entendeu que sim, né, que sim, que está acontecendo isso no país, e muitos vão pra escola bilíngue porque o filho vai ter a oportunidade de fazer uma universidade fora do Brasil, e aí a gente entra numa outra questão, que é o fato da universidade pública não ser vista mais como um ensino de qualidade, por quê? Porque a escola pública abriu as portas com o processo de cotas, então agora está todo mundo na escola pública, então vocês conseguem entender como que é sério, como que essa questão é séria, é complexa, e como que a gente precisa estar nesses ambientes, né, a Megália, a Liberália, elas dizem, se a gente não fizer nada, se a gente não estudar, se a gente não pesquisar, se a gente não falar, a roda vai continuar assim, a roda vai continuar esmagando quem está embaixo dela, então, a questão é muito séria, os professores que estão ali são pessoas, quem tem pedagogia são pessoas que têm língua inglesa, né, que falam o inglês fluente, mas a maioria é professor de inglês e que faz, que vai se especializar, fazendo curso de pedagogia ou faz uma especialização, e uma das críticas desse texto que nós citamos é exatamente essa, é que houve a partir dessa lei, né, dessa ideia de educação plurilingue, houve um impulso muito grande nesse, nessa indústria educacional, nessa questão mercadológica, né, só que isso desestabilizou, porque a gente tem os professores de inglês que não estão formados, não são capacitados para trabalhar com a criança, né, eles estão sofrendo, eles estão enlouquecidos, como que eu vou fazer uma sala com 30 crianças, então a gente também precisa olhar para isso, né, então é um campo em que a gente precisa de mais braços, né, mas eu posso dizer que olhar para esse viés, porque a gente tem um problema e a gente pode escolher, né, qual o ângulo que eu, de qual lugar eu vou olhar, olhar para esse objeto de pesquisa, a partir, né, à luz das políticas linguísticas críticas, eu posso afirmar que é algo que muito nos ajuda e que muito nos esclarece para isso, né, mas assim, no Brasil como um todo, a gente tem pedagogos que estão se sentindo deslocados, né, ou ameaçados até pelos professores de inglês, mas os professores de inglês, eles estão sendo, é um lugar de trabalho, gente, todo mundo quer sobreviver, mas ao mesmo tempo eles também estão sofrendo, porque não temos uma formação, curso de letras não forma o professor para atuar no ensino infantil, né, então é esse o cenário que nós temos, é esse o cenário onde Patrícia e eu estamos. E outra questão também que cabe ressaltar é que nós sabemos que a BNCC ela não contempla essa modalidade de educação bilingüe, então isso também abre muitas portas para que as escolas, elas não tenham esse rigor, então muitas escolas, elas têm preferência pelo professor que fala inglês, que já viajou, que é o profissional de letras, para ministrar a aula para crianças que muitas vezes seria o local do pedagogo, então o pedagogo muitas vezes ele é menosprezado, então a gente vê que essa realidade ela tem sido recorrente nas escolas e que muitas vezes as escolas pedem, né, nos requisitos falar inglês com fluência ou então ser formado em letras e a parte da pedagogia fica em segundo plano, então é uma outra questão que vem que vem nos dizer muito sobre como essas escolas, como é a postura dessas escolas, né? Eu acabei de ver no chat aqui também essa outra questão, né, não significa que ser formado em letras é um professor que tenha morado fora ou que é, então tudo isso numa formação a gente também vai abordar, que é essa desconstrução da imitação, né, a gente tem que falar inglês e ser bom como um nativo, não, não é assim que acontece e a gente precisa valorizar o professor no sentido de o que que eu entendo como linguagem, não adianta eu ser uma nativa, eu não sei trabalhar a linguagem, né, o que que é linguagem, como que eu vou trabalhar isso em sala, é muito além do código, eu tenho questões culturais, eu tenho, a sociolinguística tá aí, né, Calvé, já nos disse isso, com a sociolinguística crítica, que é base em políticas linguísticas, então isso acontece em qualquer língua, o respeito, né, o respeito, eu acho que se a gente conseguir trazer uma formação que faça essa diferença na vida daquele que tá atuando no chão da escola, pensar em ter o respeito pelas diferentes linguagens, e aí não tô só falando de linguagem, né, escrita, coisa linguística, eu tô falando de questões sensoriais, linguagem corporal, que é diferente de um estado pra outro, né, eu sou de Minas e vim morar no Rio Grande do Sul faz 10 anos, e foi muito difícil pra mim também essa inserção aqui, então a gente precisa trabalhar exatamente isso, a questão é entender a diversidade como algo bom, começa por aí, o diferente é bom, é isso que faz a gente ser sociedade, né, e o que tá acontecendo agora, muito em função do governo que a gente teve, é que o diferente é ruim, né. Muito obrigado, colegas, muito obrigado pelas considerações, reflexões, discussões, impulsionadas, politicamente ricas, e não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa, alguma consideração, senão a gente caminha para final. Sim, sim, eu só queria complementar um pouco a fala da Gislaine, porque eu acho importante, sim, foi eu que mencionei até no chat a questão do, não é porque você é professor de letras que você é viajado, eu sou formato em letras, eu sou formato em letras em inglês e nunca deixei o Brasil, de fato, mas para te ver como que a sociedade tem uma ideia errada de nós que somos professores, né. Exato, exato, foi até o que o Gilberto lá falou no chat também, a questão de capital cultural, tem um capital cultural, né, que é associado ao professor, que é uma ilusão construída para vender, para vender a técnica. É o apagamento de uma cultura em prol da outra, né. Exato, e vem em parte de uma questão do próprio curso de idiomas que não está preocupado com o professor em termos de vender um professor, está preocupado em vender uma técnica, é bastante técnica, é um material didático, uma metodologia, o professor se esvai dentro da metodologia e aí os nossos professores são bem treinados, né, para não dizer, adestrados, né, para poder funcionar com aquele método, né. Ah, desculpa, só para ressaltar também a questão da imitação, que a imitação não é necessariamente ruim se você entende ela criticamente. Imitação, que é quando você falha em imitar o estrangeiro que você realmente chega mais perto da sua versão autêntica do que é aquele inglês, né. Você tenta copiar o estrangeiro, não funciona por quê? Porque o inglês do Rodrigo não é inglês australiano, não é americano, não é isso. Então, a imitação tem seu lugar, eu acredito, mas pensado criticamente. Eu já pedi para encerrar, obrigado. Muito, muito obrigado, colegas, muito obrigado. Considerações interessantes e só para acrescentar, contribuindo um pouco com a discussão, eu sou africano, né, Guiné-Bissau, um país de África, né, de dois milhões de habitantes e nós também deparamos com essas questões, né, para ser socialmente respeitado e tudo mais, é preciso ter um português muito próximo do português do português, sabe, sotaque e tudo mais. E isso, então, é um fenômeno, a gente pode dizer que é um fenômeno, talvez, mundial, daí que é importante essas discussões de políticas linguísticas para desconstruir, né, desobjetificar a língua. Então, são discussões muito interessantes, de grosso modo, em todas as apresentações, ficou claro essa ideia de que a língua não é só um simples instrumento de comunicação, né, que é uma visão colonial da língua, que instrumentaliza a língua, acaba sendo uma questão muito mais econômica do que a própria língua em si. Então, em nome da comissão, nós agradecemos a participação de todos, todas, todos, pelas ricas apresentações, reflexões, né, e é isso aí. Colega Tassiane, por favor, não sei se... Muito obrigada, gente, muito obrigada pelos lindos trabalhos, né, que as vozes de vocês ecoem aí, né, para além deste evento, né, continuem ecoando, né, então, agradecemos imensamente a participação de vocês, e gostaríamos também de convidá-los, não só vocês, mas a quem está nos assistindo, para continuar nos acompanhando, que amanhã nós teremos uma mesa redonda, teremos outro GT também, que falará sobre neoliberalismo, resistência às linguagens, e também, dia 7, teremos mais um pouquinho do nosso evento, nosso último dia de evento, então, estão todos, todas e todos convidados, muito, muito obrigada, encerramos nosso evento.